Pobre faraó Noite cheia de vento Acordou no grito só Sonho, giro, equipador Sonho assim no rei não é normal Quem pode necessitar este sinal? Então o rapaz lembrou que viu lá na prisão Um hebreu, um tal José Doutor em sonhos e pesadelos Os sonhos do caro rei Talvez José possa entendê-los Dragão já que esse rapaz Explique o meu sonho se é capaz Ai que dor Desse pobre faraó Sonhos tão medonhos Pobre faraó Ai que dor Desse pobre faraó Sonhos tão medonhos Sonhos tão medonhos Pobre faraó E José acorreitado Ao palácio foi levado Estou Estou Majestade Ao seu Dispor Conte-me o seu sonho Meu Senhor Estava passeando na beira do rio Quando sete vacas gordas saíram Brincando do milho Rapaz 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 E depois delas vieram Sete vacas magras Secas como nunca, nunca, jamais se viu Rapaz 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 E demoraram as gordas Mas depois desse imenso jantar Rapaz 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 Não tinham engordado Não dava pra acreditar Rapaz 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 Eram só pele e osso Secas feias, feias de doer O sonho me deixou alucinado E eu não posso entender Rapaz Rapaz Você sabe que eu não sou bobo Mas não me maltrate assim Rapaz Eu preciso de você Seja bonzinho e conte pra mim Rapaz Eu estava lá no campo curtindo um barato Quando vi sete espigas douradas Douradas de sol Rapaz 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 Depois delas vintaram mais sete espigas Feias estragadas E José Você já sacou Rapaz 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 As espigas ruins Devoraram as boas Pode crer Rapaz 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 E a sua cuca Vai fundir agora Com o que eu vou dizer Rapaz Rapaz Continuaram estragadas Secas feias, feias Feias Um horror Ei José Me conte um segredo direitinho Por favor Me conte um segredo Por favor Me conte um segredo Por favor Sete anos de muita fartura Uma benção para a agricultura Vinho e pão sobraram Mas é preciso armazenar Pois a sorte do Egito vai mudar Anos maus e fome temos que enfrentar Sofrimento sem alimento Não haverá o que comer É bem fácil interpretar Este sonho singular Que deve ser levado seriamente É um aviso para toda gente O rei precisa encontrar Que quem lhe possa ajudar Que planeje a sua economia Com bom senso e sabedoria Mas quem será o homem, quem será? E quem será o homem? Quem será? José! Sim, que beleza! José é um rapaz esperto, adivinhou que as vacas são os anos que estão por perto José, eu tenho uma ideia, você é o homem perfeito pra nos guiar, pra ser o líder Será o meu braço direito Lago para a alma, não soltava das suas correntes Deu-lhe a liberdade, honrarias e balos presentes Uma carruagem, seis cavalos e um brazão Cinete, aná de ouro e uma com decoração Que beleza, José é o maior No Egito não há ninguém melhor Ah, 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 ah Por um sete anos mostrou uma terceira visão Um povo inscrito guardou alimento e muito bom Tempos escassos desviaram, mas não faltou o sustento Todos se salvaram, traças ao planejamento Ai, que gêmeo que você é, meu Egito inteiro te adora Se não fosse você, José, como seria agora? Um bom ministro eu escolhi, não erro naquilo que faço Nossa dupla não tem igual, parceiro D.K., um abraço Ai, que gêmeo que você é, meu Egito inteiro te adora Se não fosse você, José, como seria agora? Pois a situação não tinha salvação Mas nossa parceria vai mudar, vai transformar É o nosso salvador, do Egito o protetor Tenha fé na sorte, a sua estrela também poderá brilhar Esta até seria o final feliz da nossa história Nosso herói já alcançou o máximo da sua glória Mas nem a sua mente, graves preocupações Em casa, em canal, haverá fome e privação Bons tempos aqueles de outrora A vida adorada chansons Os campos cobertos de trigo O inverno suave verão O boulevard sempre cheios de gente O joie de vivre era sensacional Agora o campo está vazio A minha alma sentiu frio E agora, a coisa vai crescer E que as de sol encarar Nem por feliz Ai, que saudade É lá, de onde foi Aquela felicidade Que festas aquelas e outrora Manquete, champanhe especial Aquela sua reza elegante A Bíblia não viu nada igual Depois que José foi simbora A vida perdeu seu valor Ninguém mais vem nos visitar Também não há o que jantar Até seus sonhos tinham algum dar Dias de sol encarar Dias de sol encarar Vem por feliz Ai, que saudade Evian, pra onde foi Aquela felicidade Depois que José foi simbora José, a vida perdeu sua cruz A vida perdeu sua cruz Erramos ao tratá-lo assim José não era tão ruim Que falta faz o nosso sonhar Dias de sol encarar Vem por feliz Ai, que saudade Evian, pra onde foi Aquela feliz Sim, pra onde foi A vida perdeu sua cruz E a vida perdeu sua cruz Se não me engano É muito feliz E a vida perdeu sua cruz 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 Obrigado.